E estamos aqui hoje em Roblox The Survival Game! Junto com a Alice! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? E junto com o Detona! Oi, galerinha! Uau! Estamos aqui na Idade da Pedra! Uau! Que isso? Começou a chover! Meu Deus! E esse aqui é o melhor jogo de sobrevivência do Roblox! Isso aí! Então vamos começar ele! E já, ó, Mel, Mel, Mel! Detona o like aqui, ó! Ai, o que é isso? O Detona não é um aliado! Você também, ó, pai! Eu sou um viking sobrevivente! Ele tá igual o Thor Ragnarok! Ele é o cabelo! O cabelo do Thor! É! Oi, como é que funciona? Eu tenho aqui uma pedra! Tá dizendo pra mim quebrar a árvore! Vamos lá, então! Começando a pegar recursos! Uau! Vambora! E o objetivo desse jogo é você meio que ir evoluindo, né, gente? É! E eu acho que esse jogo tá fazendo bastante sucesso porque o menu ali de craftar as coisas é bem fácil, né, Mel? Aqui, olha! C! Daí abre aqui! Oh! Eu vou construir um martelo! Ó, e vai dizendo ali o que que tu precisa pro próximo item! É um mini tutorial, olha! Eu tô seguindo aqui, gente! É diferente lá daquele jogo antigo, é o Uga Uga, né? Era o Uga Buga, não era o nome? Uga Buga, que tu tinha que saber como craftar, né? Era muito antigo o Uga Buga, gente! Eu lembro que eu tentava jogar, só que era muito difícil pra mim, sim! Ó, mudar edifício! O que que faz com o martelo? Um barco! Uuuh! Uuuh! Eu tenho que botar na água, né? Bota na água! Olha nosso primeiro barco, gente! Uuuh! Olha esse cenário, cara! Parece... Olha que bonito! Parece de o Senhor dos Anéis, essa cena aqui, ó! Aham! Aquilo ali tá me lembrando, é o Vale do Fim lá de Naruto! Uuuh! Que tem os nomes, as duas estátuas! Ah, é verdade! Olha, olha! Vamos, Mel! Eu ia dar uma bad capitão do seu próprio destino! Uuuh! Eu não deixei ele daí! Tchau, Detona! Tchau! Não! A gente pode viajar o mundo! Ó, tem bichinhos! Olha! Olá, bichinhos! Tem um blueberry aqui! Eu quero montar nele! Será que dá pra montar? Seria legal, né? Vamos! Avante! Mel, tem uma árvore gigante aqui, ó! Se eu não me engano, precisa domar o animal pra conseguir! Ajuda, 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 ajuda! A gente tem que fazer nossa casa, nossa casa! Ai! Mas será que a gente tem que domar ele, Tice? Daí a gente pode montar? É, eu já joguei esse jogo, eu domei um urso polar, ele era um rossinho! A Alice, ela é professional! É! E o Detona se achando sobrevivente, ó! Eu acho que não tem urso polar nesse jogo! Comenta aí embaixo se tem urso polar! Se eu não me engano, tinha, gente! Na minha época! Se tiver, eu quero montar um urso polar! Imagina o viking vindo montado no urso polar! Todo mundo vai sair correndo! Ai! Ô! Você para de me bater, Detona! Detona é indomável! Vamos pegar alguns recursos e ver o que a gente pode fazer aqui! É! Bora ver, gente! Ok! Eu já peguei muito recurso aqui, gente! Deixa eu ver o que dá pra fazer! Tem aqui um pacote de palha, corda, martelo e tem um clube de madeira! É, uma clava! Tá, vai fazendo, vai fazendo! Ah, deixa eu ir fazendo! Ó, daí vai liberando! Desbloqueia, olha! Ah, que bom que eu desbloqueei o resto, né? Deixa eu fazer esse aqui pra desbloquear! Ah, e o martelo tu já fez, Mel? O martelo eu já fiz! Ó, dá pra fazer uma bancada, uma bancada! Faz aí, Mel! Bancada? Começou a chover! É, pega o martelo na mão! Aí! Não, agora aperta B e ali embaixo tu muda! Ah, tem aqui, ó! Produção! Mesa de construção! Decorações! Estruturas! Nossa! Mas pra mesa ali tá faltando o quê? Corda! Tem que ter duas cordas! Faz corda! Duas cordas! Duas cordas! Ah, aqui! Uma! Duas! Tá, agora vai no martelo, aperta B! Mesa de construção! Uau! Uh, pronto! Ô, Mel! Acabei de lembrar! A gente tem fome e a gente morre se acabar! Uh! Tem lá em cima! Fome, vida! Verdade! E aqui no ofício dá pra fazer várias coisas, olha! Dá pra todo mundo usar! Ó, tu fez a bancada, mas a gente pode usar! Olha, um barco! Uou! Vamos roubar esse barco aqui, vamos roubar! Vamos, vamos, vamos! Vamos fazer uma tripulação! Bora! Eu dirijo, eu dirijo! Vou ficar aqui! Olha, tem como várias pessoas ir! Nossa, agora sim, agora sim! Que louco! Dá pra roubar o barco das pessoas! Isso aqui é GTA! Adeus! Bora! Vamos procurar um lugar pra fazer uma base! Tá vindo um barquinho atrás da gente! Tem um mini barquinho ali! Vamos correr! Meu Deus, corre! Tem um carinha ali, mas eu acho que ele é gente boa! Estaciona aí, estaciona aí! Estacionei! Gente boa, ele vindo com a pedra! Crava o barco, meu! Crava o barco! Ah, não tem como! Se não vão roubar, a gente vai ter que ficar vigiando! Tem um cara vindo ali! O cara tá matando a gente! Ah, meu! Ajuda! Ajuda! Eu tô aqui, eu tô aqui! Como é seu? Ah, não! Ah, matou ele! Meu Deus! Vamos pegar ele! Pega ele! Bora, bora, bora! Esse azul folgado! Ele tá batendo no carinha ali, ó! Vamos, vamos, vamos! Tá batendo no novato! Agora ele corre, ó! Agora ele corre, ó! Agora você corre, é? Toma, toma! Bata, bata, bata! Sai, sai, Alice! Sai! Você vai morrer! Tá bom, tá bom! Toma essa! E agora defendemos o carinha ali, ó! Ô, gente! Achei uma base aqui fora, olha! Tem uma pedra gigante e tem um monte de coisinhas aqui! Que bonitinho! Ah, deixa eu ver... Tem até uma cerca! Isso aqui é um negócio de fazer pão, né? Acho que é! Ah, é pra fazer cobre, olha! Tem como fazer tijolo, cobre... Oi! E tem um segredo naquela pedra lá, será? Vamos falar com ela! Vamos lá, vamos lá! Olá, pedra! Como vai? Oráculo! Ui! Você nunca aprendeu sobre nada fazendo isso certo? O quê? Eu não entendi, oráculo! É porque ele é misterioso! Não, não, não! Tem um javali aqui! Oh, mais um! Eu já peguei duas... Duas peles lá embaixo! Uou! E tem uma plantaçãozinha aqui, ó! É trigo, isso? E aqui, me ajuda! Ele tá batendo! Ah! Pega o javali! Ah! O javali tá mordendo ele! Toma essa! Ah, e tinha chegado gente! Cuidado! Eu vi gente chegando lá embaixo nos... Nos barcos! Meu Deus! Cadê eles? Eles tão pegando ali, mato! Eles tão lá embaixo, olha! São quatro! São em quatro! Olha, eu vou fazer uma torre de vigia! Uou! Pra gente ficar vigiando daqui de cima! Olha que da hora! Uou! Vou botar bem aqui, olha! Assim, a gente faz meio que um portão aqui na frente, ó! Daí ninguém sobe! Ah, me ajuda! Ajuda! Ajuda o Detona! Ajuda o Detona! Bora lá! Os vermelhos chegaram! Volta aqui! Tem esse bicho aqui também! Vai! Tá aqui! Vai, ajuda! Vai, vai, vai! Camilha unida! Já vai ser a vencida! Dá-lhe, dá-lhe! Ah, eu morri! Matei! Conseguimos! Toma essa, seu... Ele tinha muito recurso! Soldadinho de chumbo! É! Ele tinha dois crânios, Unhas de cobre... Ah, são pregos! Oh! Ele destruiu a minha mesa! Vem, vem, vem! É hora da luta! Tô indo, tô indo! Toma, 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 toma! E agora, hein? Vai vir de novo? Toma essa! Não vem, não! Tá todo mundo tentando nos derrubar aqui em cima! Aqui, ó! Guerra! 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 Ah, e a gente pode gravar mais vídeos desse jogo, Se vocês quiserem! Então já deixa aí o seu super like! E se você ainda não é inscrito, já escreve aí! Porque a gente pode chamar fãs aqui também pro nosso time! É, criar um grande reino da Melzinha! Ó, eu tô botando aqui, ó! Várias paredes pra ninguém passar! Meu, meu, meu! Achei um local seguro aqui! Um local seguro? Cadê você, Detona? É, aqui, aqui na caverna! Vem, Tis! Ah, você tá na caverna! Eu nem vi! Ah, tá na caverna! Um local seguro aqui pra botar a cama, que eles não vão destruir! Deixa eu ver! Nossa, olha aí! Esse é um túnel! Não é uma caverna, é um túnel! Olha, aqui atrás, aqui atrás, ó! Eles não vêm e a gente serve de spawn point! E tem uma cenoura aqui! Eu vou pegar! Olha as cenouras! Peguei! Pronto, eu já deitei! Ó, minha vez, minha vez! Serve de spawn point, gente! Pronto! Ó, que bom! A gente tem a base perfeita! Nossa, olha que legal! Tem que clicar F pra abrir! E só a gente pode abrir! Ó, que legal! Moderno! Você consegue abrir eles? Não! Desaflorado! Ele tá plantando lá embaixo, gente! Meu Deus! Ele invadiu nossa ilha! É, o que que ele tá fazendo aqui? Olha só a segurança que eu fiz! Eu acho que tá, ó... Incrível! Eu também acho, mãe! Tá muito boa! Nem dá pra passar... Ele fez uma casa! A gente não sabe nem fazer casa como ele ousa! Eu acho que tem que pegar um monte de madeira, Melda! Ele faz casa! É, eu vim ali, eu vou fazer uma! Faz uma casa pra nós! Mas ele tá, ó, se gabando na frente da nossa base! Fica lá em cima da torre, ó! Tem até uma torre, compadre! Olha o que eu fiz aí em cima aí! Ah, o javali tá me atacando! Isso me ajuda! Pô, eu achei que alguém tinha invadido! O Detona tá brigando com o javali! Eu preciso! Precisava bem de carne! Vamos matar aqui! Peguei, peguei! Uma casa! Vou morrer! Agora a gente não dorme na chuva! Uau! É... E agora a gente consegue recuperar a vida mais fácil! Ó, o Detona fez até uma cadeira! Que elegante! Ó, gente! Muito elegante! Já veio junto com a casa, gente! Ah! Nós podemos ser selvagens! Aqui é a trajetia! Ah, você tá... Olha, olha! Nós podemos ser selvagens, mas não somos animais! Uuuu! Pó! Hahahaha! Uau! Ai, não, não! Eu não quero fazer isso, não! O seu trono, rainha! Pocô! 10% velocidade! Uuuu! Dá mais... Fica mais leve, ó! Tu fica mais leve! Tô levinho, ó! Uuuu! 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 Adorei essa invenção nova, gente! Também! Consegui! Aqui! Eu fiz! Olha, agora finalmente eu vou conseguir fazer o craft aqui! Eu liberei a armadura de bronze! Uuuu! Também tem pregos e picareta de bronze! É, e aqui é pro... Nossa, eu já vou fazer! Aqui é pra Alice, ó! A vigia! Uau! Um banco especial de vigia! Pra você vigiar à noite, enquanto a gente dorme, Alice! Por que eu tenho que ficar acordada? Pão! Uma baguete! Que bonitinho! Muito pão! Boa, Tice! Ô, o que é isso ali? É um tiro ao ovo? Tiro ao ovo? Eu já tô fazendo muitas coisas aqui, ó! Eu sou um construtor, ó! Tão fazendo um acampamento! Ô, gente! Fizeram até uma torre de vigia e um forno ali! Onde? Na base! Delícia! Na outra base inimiga! Vamos atacar! Vamos! Calma aí, deixa eu fazer as armaduras! Eu fiz a minha de cobre aqui, ó! E fiz minhas calças de cobre também, olha! Ó que lindo! Vem até com rasteira! Uau, que chique! A rasteira é o brinde! Meu, meu, meu! Oi, cadê tu? Uh, vem aqui atrás no penhasco! No penhasco? É, eu trago notícias! O que é aquilo ali? Meu Deus! Eu tava construindo! Ô, Detona, pra onde você foi? Olha lá! Ele fez o pescado! Nosso porto! Olha isso! Tô presa! Ele fez uma escada pra subir lá em cima! Eu trago notícias de outros reinos! Eles estão se desenvolvendo! Temos que atacá-los enquanto ainda estão fracos! Sim! Tem um lá na frente! Sim, bora lá! É, ele tá invadindo nosso reino! Eles... Eles estão fazendo até panela, até! Uau! A gente nem fez panela! Esses elegantos aí! Vamos lá, vamos lá! Como ousam ser mais elegantes que a gente, né, Alice? Como vocês ousam? Vamos lá! Temos que atacar eles! É, gente, mas elegância! Todo mundo pega suas tochas! É, e comente aí embaixo se vocês vão querer a parte 2 do Reino da Melzinha! Isso aí! Uma série aqui de Reino da Melzinha! Peraí, peraí! A gente pode abrir pros inscritos entrarem e entrar no nosso reino, né? Isso aí! Se juntaram no nosso reino! Mas antes, ó, vamos botar aqui nossa bandeira? É! Tem como botar... Alguém abre aqui pra mim! Comente aí embaixo, clã da Melzinha! Aqui, ó, vou botar bem na frente, assim! Uou! Bem, vem, Tice! Uou! Muito perto de um banner de reino! Eles estão roubando nosso lugar de botar nosso banner! Ah, não! Vamos atacar! Vamos atacar! Ah, tipo, tu não pode botar banner porque eles botaram primeiro? É, tem aquele outro lá que botou primeiro também! Vamos lá, vamos acabar com eles! Atacar! Atacar! Uhul! Pega o de armadura primeiro! De armadura primeiro! Ah, eu peguei! Ô, maestro! Ele já era! Agora o outro tá ali... Ah, tá! Esse não, aqui! É o Goku Super Saiyajin! Como vocês ousam! Destrói tudo! Sim! Esse aqui tem armadura? Destrói tudo! Destrói essa casa! Tem outra ali atrás da pedra! Sai daqui! Isso aqui é o nosso reino! Destrói essa casa! Destrói todo o negócio! Sim, tudo! Quem que vocês pensam que são? Essa aí é nossa! Usa o machado! Usa o machado! Uhul! Uhul! Quebra a cama deles! Quebra a cama! Quebra que eles não voltam! Toma essa! Ô, tem outro reino aqui nos copiando! Sim! Seus copiões! Agora é hora! Vou acabar com isso aqui! Isso aqui é legal! Eles vão pegar pra gente! Vou roubar o lugar! Ele tá falando algo! O que ele tá falando? O que você tá falando? Que eu vou dar-te em la orelha del deserto! O quê? Vai dar-lhe na orelha do deserto? Ô, eu vou dar-lhe na sua orelha! Aumenta aí embaixo! Quebra o portão! Não quebra! Não quebra o redor! Não, não! Se você é por aqui daí já dá! Vem no que esse! Não! Vem no portão! Vem no portão! Ó, não quebra! Alice matou sozinha! Não quebra as paredes! A gente pode usar! Olha lá ele correndo desesperado, meu! Você! Olha! Ele tem uma saída de emergência! Pega ele! Eu tô indo por ali, gente! Eu conheço a saída! Eu roubei minério deles! Pega ele na saída! 2020 Black Shadow! Ô, você volte aqui! Cheguei! Cheguei! Cadê ele? Vem! Ah! Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele! Sai daqui! É nosso reino! Tem outro ali com a bandeira azul! Olha o barco chegando! Selvagem! Vem aqui! Aquele azul ali, ó! Tá nos interrompendo de usar a bandeira! Vem na azul! Tem que tirar a bandeira do azul! Aqui! Eu botei um barco! Corre! Tira a bandeira do azul! A menina tá abandonando a ilha, fugindo! Os selvagens chegaram! Aqui! Mistura a bandeira, rainha! Eu cheguei no barco deles! E... Ah! Eles pularam do barco! Pronto! Pronto! Ó! Agora esse reino... O que é seu é meu! Tá ali a minha bad! É o reino da melzinha! Vou lá botar a minha bandeira! Socorro! Ele tem uma espada e tá me atacando! Morri! Mataram! Por isso não! Mataram a conselheira! Não! Calma! O bobo da corte tá chegando! Vai, bobo da corte! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Tô indo! Vem aqui! Ó a minha espada! Você tá pensando o quê? Raiar! 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 O meu! O barco voou! Esse jogo é muito bom! Ela meteu um grifo ali e saiu correndo! Agora sim! Vamos lá, conselheira e bobo da corte! Vamos instaurar o reino melzinha! Vamos ver se os deuses estão do nosso lado aqui, ó! Ah, é verdade! Vamos ler! O que que ele diz? A vida é difícil, mais difícil é você sendo... Quê? É verdade! Quê? Não! Eu vou botar o banner, ó! Eu vou botar, eu vou botar! Bota, bota! Eu vou botar bem aqui, ó! Na porta! Pra eles saberem que aqui é o reino dos gatinhos! Gatinhos unidos jamais serão vencidos! Uhul! Tem um cara lá dentro? Tem um cara lá dentro? Meu Deus! Tem um cara lá dentro? Aonde? Tem um cara destruindo essa base? Oh! Como que você... Como você usa? É o final do vídeo? Oh! Ele estragou o nosso final e tá tentando estragar a base! Olha lá! Vamos matar ele! Ele roubou o nosso roxo! Foi ele! Eu queria botar a base roxa e ele roubou o meu roxo! Foi ele! Corre! Como você usa? Volta aqui! Volta aqui! Pega! Volta aqui! Bom, então eu já vi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Tchau, galerinha! 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 E aí